Olá galera, o que eu tô falando aqui é a Alba, estou aqui ó, jogando esse jogo de novo, no trono. Eu vou dar de novo aqui, eu não quero dar like não, pra não encher meu telefone. Eu vou tirar o meu like Pera, essa porta de trava Ai, droga Vamos lá, gente Esse jogo é top Nunca não vai pegar Eu vou tirar o meu like Eu vou tirar o meu like Gente, me desculpa ontem não ter gravado o vídeo Fiquei de castigo Não estudar O outro ouvido ele parou de gravar o vídeo Porque o telefone dele ficou com probleminha E teve que trocar o telefone O coitado Ele mesmo que quebrou Eu acredito que você vai se inscrever É melhor porque você tinha 3 inscritos E ele só tem 2 inscritos no canal dele E ele só tem 2 inscritos no canal dele Eu e meu telefone Meus 2 telefones É, velho Até meu pulmão tá ruim também Esse canal aqui só não fica Eu tô com o pulo aqui Nem eu tô com a chamada de telefone Porque Eu tô com o pulo aqui Porque eu tô gravando muito vídeo Nessa Porque eu tô com o pulo aqui E trazer qualquer mosca Ui Ui Não quero ver Não Achei Vou Bicho Vou Bicho Vai Vai Rig Vai 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 Pra mim Essa Rig Tá lembrando Se inscreve no canal dele Vou deixar no link da descrição Então Vai 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 Ai, no link do canal deles vai ter uma decisão de muito, vai ter um comentário fixo, né? Mas só pra dar uma olhinha pra eles, pra escutarem o que eu explico. Ah, como é que eles são mais no canal do meu primo? Ai, meu primo, vinho. Uou, véi, que foi a vaga do caracol, vim, que foi o buraco, né? Ai, não, é do barulho, né? Não, 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 não. Ah... não, eu vejo que eu carei É é... eu tenho aqui Acho que você cho jegva do meio Google Beto Ahi isso, vou voltar Não é nada, não tem final, né? Ai ai, não fumo! Ai ai, não! Ai que chão, não vai, não tem certeza, ai não tem final Deixa eu te pedir um inagante Tenho que me esquecer Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.